Tomando? Sim. Ô pai! Pai! Aqui! Vou fazer o seguinte. Nós vamos separar aqui, ó. Nós vamos fazer essa baia aqui. Pegar as galinhas mais aptas. Encaminhar para as baias de balão na frente. E a quem não estiver apta assim, ou a gente vai manter ela aqui, junto com os caipirões. Ou vai pegar e botar ela com outro galo ali. Entendeu? Eu acho que deveria tirar tudo que é balão. Não misturar, não. Mas tem aquela lá que não está botando. Não tem problema, ela abre. Ela só ocupa a baia da outra lá. Mas ela fica lá no galo aí. Aqui talvez com dois galos porrindo ela, talvez ela tenha uma evolução. Mas que quantos galos tem aqui? Aqui tem três, mas vai ficar quatro, que esse galo vai ficar na baia. Não, vai ficar três galos só aí. Vai ficar dois nessa e dois naquela ali. Qual que você vai botar lá? Eu vou botar para lá. Possivelmente o amarelo. Por que o amarelo? É um prateado. Estou pensando em... Vamos tirar aqui primeiro. Tirar primeiro aqui. E vamos ver para onde nós vamos levar esses bichos. Três ovos aqui. Pois é, ó. Então é galinha, é galinha boa. Então. A única danada é a branca. Fecha aí. Vê como é que essas aí tá. Essa galinha tá com problema, tá? Tá botando. E aí, ó. Galo. Galo pesado. Essa galinha tem que dar um jeito nela. Passar um remédio nela. Olha aí, ó. Tá vendo? Também é a cepa do galo que tá ali. O problema do balão é ser muito grande. Sua vantagem e o seu problema é ser muito grande. Vamos pegar e botar essa daí. Junto. Ei. Joga ela com o frango pintado. Porque o frango pintado tá começando a cantar agora. Então ele não vai fazer nada. Então dá pra medicar ela dentro da baia. Mostra lá. Papai levando. Papai levando lá. Vou tirar outra aqui, ó. Vou tirar outra aqui, que eu vou botar essa aqui com galo. Essa vai pra baia 5 aí, ó. Essa primeira baia aqui. Do filho do imponente. Vê se ela tá com algum problema, se não tem nada. Ela é uma galinha maior, bem maior. Ela tá botando. O que que cês... Olha pra mim, que orelha dela. Normal. É bem normal. Normal. É mais circulação, sabe? Que eu acho que cê é muito mais circulação na área do que outra coisa. Mas seleção é seleção. Essa aqui eu acho que tá botando. Ou vai botar. Bota ela no... Na baia do meio. Essa é a matriz. Não, ela vai botar. Ela não tá ainda, não. Bota ela no meio, que esse galo do meio, que ele é quinto. Essa galinha precisa ser meio de casa, né? Qual? É só estupante, cara. Tá vendo a minha mão aqui? Olha aqui como que fica aqui o galo quando bota a galinha, ó. Fica louco. Tá vendo a... Goido. Tá vendo a minha mão ali, tá? Precisa melhorar essa parte dela. Já melhorou muito. Melhorou muito já. Vai ficar três, seis... Tá praticamente seis em cada baia. O galo que também já fez fogo pra ela. Essa aqui não abre de jeito nenhum. Essa é aquela antiga? Não. Essa aqui é a de obazio. Mas como é gastar de gordura? Não emagrece nada. É um peso medonho. Olha que galinha. Essa galinha tinha ido lá pra ficar abrita, cara. Ela tinha ido pra roça, né? Não, pra roça não dá pra levar, não, né? A galinha... A galinha dessa, dessas pessoas... Deixa eu botar aqui. Lá, ela vai perder. Lá, eles vão comer ela. A galinha não bota, eles vão comer. E não é esse o problema da galinha. O problema é que ela tá com muita gordura na oveira. Eu vou deixá-la aqui dentro. Junto com as outras, e vou acompanhando. Porque só tem ela que bota o abazio. Então se botar, não tem problema. A branca, eu tô com uma ideia. Tô com uma ideia pra branca. Você vai levar pra roça? Não. Você vai botar ela na baia do pai daqueles ali, ó. Tá entendendo? Fazer uma baia com ela. Esse filho do prato é filho de quem? Isso aí é sucesso. É tudo sucesso? É. Essa branca aqui tá botando. Vou deixar ela com o imponente? Deixa aí que ele não fica sozinho. É. Fiu por cima. Olha aqui. Ele fez fogo pra ela? Fez. Tá rodeando ela? Tá cantando? Tem que ver se ele cruza, né? Ele tá descansando também, tá? Cruzando. Vamos passar as outras pra lá agora. Aqui. Entálise. Outra coisa que a gente já... Vamos mexer aqui. Desganizei agora. Tirar o ovo. Nossa, tem um monte de pintinho, ó. Tá. Não tira os ovos, marca o que tem que marcar pra tirar. Tá na cerca do ar livre também. Daqui a pouco nasce os polandês. Daqui a três dias. Daqui a três dias... Tem água não, tá? Eu botei água ali hoje? Vamos fazer o seguinte aqui agora. Nós vamos jogar pro lado de cá. Só quem não é pescoço pelado. Tá. Entendeu? Deixa eu entrar pra dentro aí. Vai. Você vai... Vai. Olha lá. Olha lá. Ah, não aceita o galo. Não aceita. Você pega... Vai pegando. Isso é o quê? Caipirão. E na lama lá é terrível, hein? Essa baia tem que ajeitar ela. Eu acho que nós temos que jogar areia aqui antes pra conseguir trabalhar. pegar uma areia e botar aí. Mas você sabia que... Você sabe? Você sabe que não só areia pra resolver grilhinho. Tem que jogar pau. Não. Não é isso, não. Nós vamos ter que levantar isso aí muito. Não tem que levantar isso muito. A areia lá não vai dar conta de levantar isso, não. Não tem que levantar isso. Não. Pegar aí pra mostrar. Tira esses... Tira esses ovos. Tira esses ovos aí da vez. Pega o lápis aí pra riscar isso. É difícil achar o lápis, né? Toma aqui. Tá na cartela aí. Que baia que é essa? B7. A baia do famoso dino. Aqui, ó. Ó. O famoso dino. O bicho é um franguinho. Tem nem esporo. Só o batoquinho. Só o batoquinho. E fez aquilo que é frango. Olha o tamanho do trem. Olha que ignorância. É o peito desse frango. Não, senhor. Enfia a mão por baixo dele. Ai, isso. Cinco quilos. Cinco quilos, vai lá. Não, puxar. Puxar. Ninguém aguenta, não. Volta. O cruzamento pra fazer piso. Deu certo, né? Volta pra cá pra ele entrar. Vem, vem. Agora. Vamos lá, vamos fazer pra tirar as galinhas lá de dentro. Não dá pra pisar naquele lugar lá, não. Por quê? Você vê, por que só lá molha? Porque lá tem mais bicho. Lá tá mais solado. Olha aqui. Essa área aqui é toda areia. Toda areia. Mas o que acontece? Chega nesse ponto aqui, que tem muito bicho, acaba acamando mais. Então chove, vem a chuva, não vem mais a água da vizinha lá que tá vazando. Aquela caixa. Aí molha aqui. Aí aqui fica assim. No entanto que a baia do lado aqui, tá de boa. Essa baia tá de boa. A dos pintinhos do outro lado lá, tá de boa. Só essa aqui fez isso. Pela quantidade de ar. E com isso, o terreno, ele drena menos. Ele drena menos. Vai ter que tirar esse pintinho de galizé lá. Ou a galinha argolinha. Tem que tirar. Nós vamos tirar aqui, olha. Eu vou tirar, eu vou descer isso pra cá. Eu tô ajeitando aqui pra descer isso pra cá. Na laguna e nada. Tem que nós vamos passar aqui. Tentar jogar as galinhas pra fora. Tentar jogar a comida no coxo, ver se ela sai. Não, do jeito. Bota as pra fora. Fecha o portão. Alguém descer pra fora. Vou botar a comida no coxo aqui. Não, bota aqui fora aqui, ó. Aqui fora mesmo. Deixa isso aí, cara. Deixa isso aí tudo. Olha o piso que tá saindo. Esse aí pirão gigante. Olha o outro aí, ó. Essa aqui não? Não. Só a sucesso que falta. Abre lá. Abre lá, ganha sai. Tô fazendo uma coisa diferente. Todo mundo que fomei sangue, eu vou botar pra cá. É. É. Pegou. Tudo meio sangue. Olha o piso meio sangue aqui. É pirão gigante. Agora toca pra cá. Tem uma lá dentro aí, hein? Confira. Deixa eu aviso. Não cair de quim de ração lá. Não cair de quim de ração lá. Não cair de quim de ração. Não cair de quim de ração. Não cair de quim de ração. Deixa eu sair Pronto É essa só Vamos virar Esse bicho tudo pra lá agora Olha o galo prata aí Pega de uma vez Vem, empurra aí Empurra aí O galo prata Ele botou lá, caramba É o outro Vou botar essas duas pra aí Ficou quantas? Ficou duas Cinco Oito Aqui ficou Três Três, seis Tem que jogar mais um galo pra cá Entrou? Tem que jogar mais um galo pra cá Lá ficou seis Mas entrou as galinhas? Entrou Tem que pensar na logística Lá de lá só tem seis Me dá essa balão aí Essa balão vai fazer diferença no grão Botar ela pra cá Aqui tem sete Aí tem nove galinhas Mas o galo não vai cruzar ela? Não, mas aqui às vezes é esse cruz De cá cruz Ela abaixa tudo Botar ela pra lá A gente faz caipirão Bota o galo pra cá Bota o galo pra cá da vez Tem que ser esse ou o amarelo Não pode ser o outro não O outro às vezes é melhor Porque o outro é frango Esse aí já é galo Não Tem que ser o prata Não pode ser Tem que ser índio gigante Tem que ser o caipirão Não pode ser o sucesso não Tem que ser o outro Aonde que essa água vaza ali, Dalis? É elas que molham Na hora que juntam pra beber água Você voltou o bebedouro pro lugar? Qual? O bebedouro aqui? Eu não troquei esse O frango aí Vou botar ele pro lado de cá Agora ficou melhor Ficou três Três Seis Sete Oito Ficou oito galinhas aqui Dois galos E ficou Quatro Seis Oito galinhas aqui Dois galos Nessa baia aqui Depois eu vou tirar aquela galinha Susex Vou trocar ela Daqui Aí vai ficar melhor Vai ficar oito e oito Três Seis 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 Bem Foi basicamente esse O momento do vídeo de hoje A gente fazendo a troca dessas baias A finalidade é fazer mais pintinhos caipirão gigante Com maior eficiência Dando aqui mais espaço pras aves Além de pegar e ter o melhor conforto pros animais também E minimizar um pouco essa formação Essa concentração de umidade aqui Porque vai diminuir a quantidade de aves no terreno Agora a gente vai entrar aqui com um cal virgem Pra dar uma enxugada Jogar mais uma areia Pra dar uma drenada no terreno Né pai? Né E a finalidade aqui ó Frangos jovens Fazendo seu trabalho de monta aí Fazendo muito pintinho top Pra entregar pra vocês Beleza? Não conhece? Não conheci o canal? Chegou aqui agora? Já deixa o dedo lá Que se inscreve Que é muito importante De vez em quando a gente traz vídeos assim Da nossa rotina Os vídeos são mais longos Mas a gente mostra aqui O que a gente realmente faz A gente pensando O que vai fazer Pra vocês acompanharem Beleza? Acompanha aí Segue Se inscreve aqui Daqui uns dias deve ter outro Show? Forte abraço Tchau Tchau